Inflamação, o som que balança Explosão, o fenômeno Oh girl, here I am dialing at your number Sometimes I really don't know how you feel about me But I'm gonna let you know how I really feel about you Mixage DJ Marcel O que é isso? 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 Explosão O que é isso? Checo é isso. O que é isso? 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 As soon as you will, as you'll see I'll pick your body, be your weakened fantasy Don't you believe I can rock your body? No other man has done before So come on girl, it's time to get a body started It's never made to really, really rock your world Oh, 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 oh Oh, 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 oh Don't you believe it? Don't you believe it? Inclamação, um som que balança Well, I can party your body I can make you do the right Party your body Dancing to the morning light Party your body Vim, I can't do what's in the world Party your body Lighting the world is done to me Oh, oh, oh Oh, oh, oh Open a light that it comes out That for me Party your body I can't beure Nuh, oh, oh Party your body Party your body Mãe só me lê bem, head on to the dance floor Vitor DJ Marcel Jorn 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 Jeho Jorn 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 Tchau, tchau 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 Inclamação, um som que balança Inclamação, um som que balança Tchau 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Braaa 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 Braa Tchau, tchau. 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 Inclamação, o som que balança. Explosão, o fenômeno.